E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o ManoBeard, e hoje galera eu vou estar mostrando a vocês como conseguir todos os estilos de luta do jogo. Bem, como todos sabem, o mapa atualizou aqui e mudou todos os NPCs de lugar, etc. E nesse vídeo eu vou estar mostrando. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like e se inscrever pra me ajudar a trazer mais vídeos de IBA pro canal. E bora pro vídeo. Bem, eu tô aqui num ponto de teleporte pra facilitar pra vocês. E o primeiro estilo de luta que eu vou mostrar pra vocês é o Ramon, velho. Vocês podem estar vindo aqui, ó, Prison Bridge, que é a ponte. E aqui do lado vai ter uma pracinha, e vai ter o Jonathan Joestar. É só você falar com ele, ele vai te pedir um Zeppelin Headband, aqui, ó. Do amigo dele, e 15 mil de money. Aí você consegue o estilo de luta Ramon. Bem simples, certo? Próximo estilo de luta é o Espadachim. Novamente vocês vão vir aqui, ó, no ponto de teleporte. E vir aqui. Via Del Oceano. E seguindo aqui, ó, vai ter a Plucky, mano. Pra vocês poderem comprar a Plucky com ele, vocês tem que ter o Ancient Scroll, que spawna pelo mapa aí. E 10 mil de money, e você consegue pegar o estilo de luta. E depois você precisa comprar a espada dele, que é mil de money também. E agora, bora pro box, é só subir aqui, e tá pego, marrocar aqui, mano. Passa a mão nela. Aqui, ó, subindo a escadinha, já vê, você já vai ver o cara ali que vende o box. E você precisa de 10 mil de money pra comprar com ele. E a Quinton Gloves, que spawna aí pelo mapa, né? Você tem que entregar pra ele. E a luvinha é mil de money. Vindo aqui na esquerda, do lado tem a pizzaria. E você já pode pegar o spin aqui, ó. Falando com o Gyro, você vai precisar de 10 mil de money. E a Steel Ball, que spawna no mapa também. E você já garantiu o seu spin. Você pode ver que tá sendo bem facinho, né? Agora, o problema vai ser o Vampiro. Vindo aqui pra esquerda, seguindo retinho, né? Vai ter um bueiro aqui do lado da estação de trem. E é só vocês pular. Lembrando que pra você pegar o estilo de luta Vampiro, você vai ter que usar a Stone Mask em você mesmo, pra você virar um. E vocês podem vir aqui, ó. Segue a direita. Direita de novo. Vem aqui e vai pra esquerda. E vindo aqui vai ter o barzinho dos Vampiro. E falando com esse NPC aqui, ó. Você tem que ter a raça Vampiro. E 10 mil de money pra falar com ele. Ele pode te ensinar o estilo de luta Vampiro. Muito bom, inclusive. E esse NPC te vende umas garrafas de sangue pra você poder regenerar sua vida. Mas como você é um Vampiro, você vai precisar de um guarda-chuva também, né? Uma Umbrella. Então eu vou te levar lá no NPC, onde você pode comprar um guarda-chuva. Ou um guarda-sol. Aqui ó, usando o Fast Travel, vocês podem vir aqui no Merchant Trio, alguma coisa assim. Aqui, Merchant Hips. E aqui nessa lojinha, ao lado esquerdo, vai ter um NPC que te vende o guarda-chuva por 100 de money. Bem fácil, né? Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês. Tá com dúvida de como pegar, etc. O Gyro não fica mais na Steel Ball Run, então... Não tem mais aquela desculpa de você só ir lá por Spin. E esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu te ajudei. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Falou e fui isso. E esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.